E aí galera, beleza? Mais um dia aqui do canal GameSoft Plays e galera, tô aqui com um vídeo novo pra vocês, hein mano? Vídezão do brabo aqui de 8 gols, mano! Mano, postei uns vídeos da hora aí recentemente, pá, uns diferentes, galera, mas hoje é o dia de voltar pras mesmice, mano. É dia de jogar em Veneza, mano, porque, mano, é foda ter ideia de vídeo todo dia pra postar de 8 gols, hein mano? Mas vocês veem que eu tô tentando, mano, tá saindo uns vídeos do brabo aí, mano, todo dia. Mano, hoje a gente vai jogar aqui em Veneza de boa, já é quarta-feira, não joguei uma partida em Veneza ainda. Vamos dar uma treinada aqui, né mano? Porque senão, mano, a gente vai ser macetado aí, mano, entendeu? Vocês sabem que quem sabe não desaprende, mas também quem sabe enferruja, mano. Então, vamos jogar aqui em Veneza, beleza, galera? Deixa o likezão, se inscreve no anual e bora, galera. Eu quero jogar aqui rapidão, sem enrolar, beleza? Ganhou, fechou, perdeu, saiu e por aí vai, mano. Ah não, mano, tela, voltou. Pegamos o Serob, mano, Serobion, velho. Ó, vamos lá, mano, ó. Vamos tocar o brilho aqui, mano. Galera, primeira partida do dia, hein, mano? Primeira do dia, então. Se o negócio for feio, me perdoa, hein, mano, tá ligado? Ai, batata. Nossa, achei que eu ia de branca. Beleza, galera, vamos pegar essa aqui, ó. Joga essa aqui, beleza? Agora eu vou na azul, uma azul, deixa a laranja por último, né, galera? É óbvio, porque... Porque... A preta vai passar lá por cima, né, galera? Então a gente pega essa vermelha aqui, ó. Corre o feitinho aqui, ó. Pra depois que a bola bater na borda, ela subir mais, não pode subir tanto também. Senão a gente vai ficar trancado atrás da preta, né? É, galera, podia ter subido mais, hein, mano? Será que vai passar mesmo assim, mano? Acho que vai. Você tem que jogar bem rente a borda, tá ligado? Pra bola branca não correr... Muito, tá vendo? Ó, entendeu? Você viu que ela foi selando na borda e tal, mas, né, galera? É o jeito, mano? E aqui, mano, não precisa nem mirar, né, mano? Pera aí, mira assim, mira mais direitinho aqui, ó. Mec, galera! Beleza, mano? A primeira, a gente não teve maiores problemas, né, mano? O jogo parou fácil. Então bora lá, mano, sem enrolação. Bora ver quem que é a próxima vítima do Game Soft. Pegamos Álvaro Bravo. Não deve ser brasileiro, mano, porque... Quem chama Álvaro, mano, no Brasil, sabia? Ele é indonésio, mano. Mano, oxe, mas em Indonésio também não tem esse nome não, hein, mano? Não sei de que o país ele é. Não sei a nacionalidade... Ó, vai de branca, vai de branca. Ai, ai, nossa, galera, que pilantra, mano. Putz, velho, merece de branca. Aqui ele vai de liso, é óbvio. Ele vai na laranja já, porque ele não é bobo, quer ver, ó. É, também é uma boa escolha essa aí, amarelinha. Ixi, mano. Era uma boa escolha se você acertasse, né, mano? Galera, vamos ver se passa aqui, mano, ó. Passa aqui. Será que cai, mano? Deixa eu ver. Acho que cai, mano. Então bora lá. Caiu. Beleza. Vamos pegar a vermelha aqui agora e desbroquear a preta. Tirar essa laranja daí. Provavelmente a preta vai passar por cima agora também. Então, ó. É, mano, não foi... Ah, não. Na real, foi bom, mano. Foi bom, velho. Fazer o seguinte, ó. Tenho que pegar essa verde aqui, né? A preta agora já passa no meio. O meu maior problema é a roxa, mano. Eu vou tentar pegá-la aqui agora. Ó, a branca vai bater aqui na borda de baixo. A de cima vai passar na roxa, quer dizer, ó. Ah, não, galera. Que... Nossa, mano. Véio, isso era tudo que não podia acontecer, mano. Ixi, ferrou. Agora já era, né, mano? Agora já era. Mais a pose. Olha o flash. Vamos ver. Putz, galera. Não acredito, mano. Muito azar, velho. Muito azar. Não tem o que eu fazer, velho. Mano, aqui é o seguinte. Eu vou dar uma porrada aqui, ó. E vou tentar fazer ali lá, ó. Ai, nossa, galera. Que mentira, mano. Galera, que mentira, mano. Umazinho, mano. Já era, né, mano? Nossa, que azar, velho. Que azar, velho. Fazer o seguinte. Mata essa aqui. Vou matar... Deixa eu ver se eu vou matar as negras direto no... Então, galera. Eu tenho que matar nessa dupla. E além disso, eu tenho que desbroquear a roxa, né? Então, ó. Tem que ser força máxima, ó. Pam, pam. Ah, mano. É, galera. Não deu, mano. Não deu. Foi bom enquanto durou, mano. Mandou chat, né, filha da polícia, mano? Nossa, galera. Foda que não passa lugar nenhum, mano. Não passa lugar nenhum, velho. Mano, eu vou tentar. Vai, ó. Vai bater na... Vai bater na... Na preta. Vai lá, hein, ó. Ó, ó. Escuta o que eu tô dizendo, ó. Ah, mano. É, galera. Perdi, mano. Ah, galera. Eu tentei desenrolar. Vocês viram, mas essa aqui já era, né, mano? Álvaro Bravo, mano. Nossa, velho. Que quenho, mano. Tomara que ele vai. Mexe na preta, vai. Não vai, né, mano? A preta tá bem fácil. É, galera. Eu sei que vocês têm dó. Vocês têm agonia, mano. Mas eu vou sair da partida, mano. Ah, não, velho. Aí eu perdi pro Álvaro Bravo. Mano, esses... Mano, eu já percebi. Eu só perco pra cara que tem nome de retardado, né, mano? É bravo. É cruel. É que mais? Vai ser... Lenda. É... Que mais? Mito. É... Deixa eu ver, mano. Que mais? Nem sei, mano. Mas... Mano, colocou o nome de retardado? De doente? Você vai... Vai ganhar de mim, mano. Álvaro Bravo, mano. Ah, vai te catar, moleque. Ah, mano. É isso, mano. Já percebi. Já percebi, mano. Já entendi tudo. Mano, ia ter 80 anéis em Veneza, mano. 80 anéis, velho. Putz, velho. Nossa, galera. Eu achei que aquela bolinha que eu matei ali de dupla, eu ia conseguir descolar, mano. Matei a bolinha, mas passou triscando de descolar. Ah, não, Batata. Você não fez isso, não, né, mano? Você não... Mano, galera. Olha isso pra você ver como são as coisas, mano. Ó, galera. Fazer a branca ficar aqui, ó. Aqui, quer ver, ó. Só de raiva também, ó. Galera, pra você ver como são as coisas, mano. Eu ia sair da partida. Eu ia abandonar a... Ah, mano, ó. O jogo virou, cara. Mano, nossa, galera. É isso, mano. Pra vocês verem, mano, como você nunca pode sair de uma partida, mano. Bravo é minha bunda, mano. Bravo é minha bunda, mano. Bravo é meu traseiro, mano. Para de graça, mano. Ô, mano, o cara coloca o nome de bravo, mano. E acerta... E erra uma tabelinha nojenta daquela, mano. Galera, pra vocês verem, mano. Nunca desista de uma partida, mano. Nunca, nunca. Mano, eu não sou... Eu não sou, né, né? É tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né, mano? Às vezes eu saio mesmo e tal, mas... Vocês não saiam, mano. Vamos ver o que dá pra fazer aqui, ó. Vou fazer nessa amarela aqui. Eu desbloqueei a preta já. Então, ó. Desgrama. Desbloqueei nada, mano. Tá bom, beleza. Tá de boa. Eu vou pegar essa aqui, ó. E eu quero que passe na verde depois, mano. Não fica trancado. Não, eu não sabia. Eu sabia que ia acontecer isso, mano. Vai se ferrar, jogo. Ó, eu queria pegar a verde aqui, por quê? Porque eu vou desbloquear agora aquela lá, ó. A minha azul. Porém, agora eu tenho a roxa trancada, entendeu? E... Como eu vou fazer pra descolar ela? Aqui, mano, ó. Vou descolar aqui agora. Eu pego essa azulzinha aqui. Eu tinha que deixar por último, né? Porém, é o único jeito de eu descolar a roxa. Uma roxa, ó. Joga aqui, ó. Beleza. Nossa, galera. Aí, deu tudo certo, hein, mano. Deu tudo certo, porque eu vou pegar agora qual? A roxa, ó. Mano, e agora? Eu vou pegar devagarinho, ou eu pego com efeito pra trás. É, vou fazer isso, mano. Eu vou colocar o meu peitinho aqui, ó. Pra branca bater na laranja ali, ó. Tá ligado, ó. Isso, garota. Putz, galera. Tá difícil, mano. Por quê? A preta tá muito no quenho ali, tá vendo? Tá muito no quenho, velho. Eu ia ter que posicionar muito perfeitinho pra ela cair, mano. Ia dar, porém, essas duas bolinhas dele aí, mano. Putz. Ah, não, velho. Jumito, mano. Ah, não. Acredito. Banca. Ah, não, galera. Que burro. Nossa, eu sou muito burro, mano. Puta que pariu, galera. Mano, ah, ganha. Mas também não tinha o que eu fazer, mano. Não tinha. Mesmo se eu não fosse de branca, eu nem ia ter tabela pra fazer, tá ligado? A preta. Mano, a branca, ó. Como que eu vou desenhar isso pra vocês, mano? A branca tinha que ficar, mano, bem coladinha ali na borda, tá ligado? Aqui, ó, na borda da direita, ó, bem coladinha, mano. E pra baixo ainda. Se ficasse lá em cima, perto da boca, não ia, porque ia repicar. A branca tinha que ficar mais ou menos, ó, colada na borda e do meio aqui, ó, do meio da mesa pra baixo, tá ligado? Do meio da mesa pra baixo. E não ia dar, porque as boinas dele estavam na frente, né, mano? Então, ah. Não, mano, a real 626 lembra da lição, né? Mano, a preta. Vamos ver o que ele vai fazer, né, galera? Ó, se ele ficar moscando aí. Mano, se ele não colocar coladinha, ó, bem longe. Ixi, mano. Nossa, galera, que horrível, mano. Vocês sabem que ele não vai designar na boca, né? Ele vai designar lá em cima, na esquerda, ó. Putz, mano, que coisa horrível, mano. Meu Deus, alguém... Alguém... Nossa. Olha, olha. Nossa senhora, mano. Que coisa feia, véi. Mano do céu, mano. Eu saio da partida, mas não faço uma porquice dessa, mano. Caramba, velho. Esse cara tá sujeitado tudo pra ganhar, velho. Guilherme, mano. Pega uma Luís, mano. Ah, a saída não é minha, velho. Putz, mano. Eu perdi o caminho a saída, velho. Esse calço. Não mata nenhuma, por favor. Não matou. Não matou. Ai, batata. Não matou, mano. A preta passa aqui na da direita e eu vou de listrado. Ó, perdeu, maninho. Ó, pega. Tira essa bolinha verde dele daí, ó. Uma verde. E já colei a minha... Já colei a minha laranja, mas eu vou desbroquear agora, ó. Ó, aqui, ó. Nossa, galera. Tô com azar, mano. Será que é azar isso, velho? Eu mato... Eu desbroqueio uma e bloqueio outra, velho. Joga aqui pra química que eu tenho que pegar a laranja, tá ligado? Beleza. Pega essa aqui. Vamos ver depois. E depois, o que eu faço? Mano, tão me ligando, velho. Tão me ligando, mano. Tô gravando desgrama. Nossa, passou, mano. Nossa, galera. Tão me ligando, mano. Nossa, que raiva, velho. Que raiva, ó. Eu tenho que deixar qual? Marrom por último. Isso. Para, 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 para. Hum, galera. Correu demais, mano. Correu demais, velho. Correu demais, mano. Tá, vamos fazer uma tabela aqui, ó. Tem que fazer a tabela e a branca parar aí onde ela tá mesmo, ó. Então, ó. Aqui de força. Mac. Perdeu, maninho. O mesmo Guilherme. Off do off, ó. Off do off. Boa vez! Perdeu, Luizão! Perdeu, ó. Pega essa aqui. Tranquilinho. Mirou, matou, apontou, ó. Nada mudou, galera. Nada mudou. Ah, galera. Putz, galera. Pera aí que eu vou fechar o oito bala, galera. E abrir de novo. Porque senão, quando liga, fica sem som o jogo, tá ligado? Para de sair som no seu e por que o motivo, né? Mas vamos lá, galera. Jogamos quatro, ganhamos três. Perdemos uma, né? Infelizmente. Mas vamos lá, galera. Vamos lá. Pegamos o Mian, galera. Nível 580 do Beautiful. Péoply. People, né, mano? Péoply, mano. Para de graça, Guilherme. Pega aqui a amarelinha, ó. Vendo de uma bolinha. É feito pra... Pera. Mata a... Putz, galera. Que mentira, mano. Matei uma bolinha na saída, velho. Ô, mano. Esse tá com arcanjo. É um lixo, velho. Caramba. Quem tá com lixo, mano? Pega o arconte aqui, velho. E ele vai se... Ele é obrigado a ir de liso, né, mano? A única bolinha que passou pra ele é azul, mano. Que cagado, velho. E foda que azul... As lisas, né? Quer dizer, são as mais fáceis, mano. São as mais fáceis. Ó, a preta vai passar tranquilo no meio. Meu Deus. Tem uma porrada e matou logo quantas? Três bolinhas, né? Mas foi bom. Por quê? É, não foi tão bom, né? Ele vai na verde, óbvio, né, galera? Ele vai na verde. A amarelinha dele tá ruim, mano. Porém, tá fácil. Por quê? Porque ele tem outra bolinha próxima, a marrom. Então, quando ele pegar a marrom, ele vai fazer a branca e ir pra esquerda. E a branca ficando na esquerda, ele vai conseguir pegar a amarela nessa mesma boca que tá verde. Olha lá, provavelmente ele vai fazer isso agora. Talvez, não sei. Não, acho que não vai fazer agora, não, mano. Que nem eu falei, galera. A branca tem que ficar... Passar da amarela, passar pra esquerda ali. Olha lá, ó. Passou. Agora ele vai fazer o quê? Vai fazer essa tacada horrível, né, mano? Horrível, horrível, horrível. E vai matar lá no fundo. Porém... É, mudou, galera. Mudou de... É, eu também faria isso, mano. A tabela. Por quê? Porque ele vai fazer a branca ir pro lado da bolinha... Da última bolinha dele, né? Que é a laranja. Olha lá, ó. Conseguiu mexer ainda, mano. Será que passou, mano? Nossa, galera. Olha isso, mano. Vai tomar no cu, mano. Olha isso, velho. O cara jogou, matou a tabela. Aí a branca correu e parou perfeito ainda pra ele fazer a tabela, ó. Mano. Mano, olha que filha da... Nossa, velho. Ai. Ai. Ai, nossa, velho. Que tacolinho. Nossa, galera. Que... Matou, né? Matou. Ah, mano. Vai se ferrar, eu. Vai tomar no cu o jogo, vai. Vai. Vamos outra aqui, galera. Vamos outra, mano. Que eu não tenho paciência, mano. Não tenho paciência pra esse jogo, mano. Nossa, os caras fazem os mais difíceis se dá certo, mano. Achei que ele ia pegar no meio, né? E agora o jogo tá falindo. Não acha ninguém. Achou? Beleza. Pegamos o Rodrigueira BR, mano. Ah, não. Brasileiro, velho. E o foda que a saída não é minha, mano. Ferrou. Pô, a saída é minha, mano. E só foi chorar. Não, galera. Conta brasileiro, mano. Tem que matar uma bolinha pelo menos, ó. Ah, mano. Do chat, né, galera? É assim que eles começam, ó. Aí, galera. Por isso que eu amo a Arconte, ó. Tá vendo? Olha a saída do Arconte, ó. Fica que a bolinha é ruim e a minha é a verde. Que eu vou desbloquear ela agora, já, ó. Ó. Faz a vermelha dele batendo a minha verde e, ó. Toma. Tchau, batata. Perdeu. Vixe, galera. Pera aí, mano. Nossa, ficou ruim, velho. Passa no telefone só, né? Um pouco mais acima, beleza. De boa. Maczinho. Mac, mac no escurinho, beleza. Pegamos essa aqui. Eu vou pegar essa aqui já, ó. E vou fazer passar na... Na vermelha, ó. Beleza. Vermelhinha 1. Vermelhinha 1. Vamos deixar a verga aí por último, tá ligado, ó. Pega ela aqui. Faz a branca subir um pouco. Errei. Joguei errado, galera. Era pra subir mais, mano. Era pra subir mais, velho. Por quê? Que droga, mano. Vou ter que fazer a tabela feia, galera. Eu queria deixar a branca bonitinha lá em cima. Não vai dar. Vou ter que fazer o quê? Vou jogar forte. A laranja vai bater lá em cima. Ela não pode ficar lá em cima a laranja. E a branca vai ficar aí, mas um pouco mais pra baixo aqui da direita, ó. Falei, mano. Ai, galera. De tabela feia, mano. Meu Deus. Desculpa. Desculpa telespectadores e Rodrigueira BR, mano. Mas, mano. Pra gente sobreviver na selva, mano. A gente tem que caçar igual um leão, tá ligado? Então é isso, Rodrigueira. Ai, 2, 1. Ó. Sorvetinho pra você, galera. A última, galera, ó. Que nem eu falo, velho. Se os caras fazem coisa feia e ganham as nossas fichas, por que que ele não pode fazer também, né? Saída do maninho do Copilelé. Mano, é o Copilelé, galera. Copilelé é perigoso, velho. Mano, esse cara... Mano, olha a foto dele que intimidadora, velho. Mano, é o Jamie Dodger, mano, esse cara. Nossa, velho, ele é o Rudy, mano. Rudy, mano. Esse é o cara, é o Rudy, mano. Copilelé, velho. Galera, ó. Quantos anéis em Berlim ele tem? 184, mano. Ele é jogador de Berlim, né, mano? 184. Eu tenho 100, mano. Ó, 100, velho. 100. Rings. Rings, 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 rings. Cadê? 103 rings e 39 em Veneza, mano. É, galera. O cabecinho aqui, mano. A maioria das fichas dele foi em Berlim, mano. Tá ligado? Muito mais difícil, né, galera? Eu era viciado. Jogava todo dia, o dia inteiro. Mas, né, galera? Acaba um tempo. Chega uma hora que, mano, enjoa, né? Isso que é foda. Isso que não pode, mano. Tava todo torto na câmera, galera. Agora que eu vi. Galera, aproveitando aí que esse maninho tá jogando, ó. Galera, você quer comprar ficha, mano? Chama no WhatsApp que vai tá aparecendo aí na tela e tá na descrição do vídeo, beleza? Você quer comprar ficha? Tem o WhatsApp das notas e dos tacos também que tá na descrição, beleza? Me segue no Instagram lá, galera, também, pra que você... Eita, filho. Quase que ele mata uma cagada. Segue no Instagram também, beleza, galera? E é isso. Deixa eu ver se passava verde. Passava, mano. Devia ter ele na verde. Pega esse aqui. Galera, chegou os correios. Já volto. Pera aí, galera. Galera, voltei, mano. Os correios estavam aqui em casa daí, mano. Ai, galera, cansei, mano. Tive que dar uma pique e o desgraçado foi embora ainda, mano. Olha aí, errei. Ah, não, velho. Que desgraça, mano. Filho da puta de puta, mano. Tomar no cu. Nossa, galera, que raiva, mano. Desgraça. Nossa, cansei à toa, mano. É, galera, mano. É foda, mano. É foda, velho. Toma. Pelo menos... Ah, não. Nossa, galera. Achei que ia bater na roxinha ali e ia passar. Beleza, velho. Pelo menos essa aqui eu ganhei, mano. Vai colar preta? Vai colar preta, comédia. Ah, vai colar preta, mano. Vai colar preta, velho. Não, ele vai jogar pra relar, pelo menos, né? Errou. Toma. Toma. Pega essa aqui, ó. Mete a porrada também aqui, ó. Pra ver que ninguém tá de brincadeira aqui não, comédia, ó. Entendeu? Beleza. Colei a bolinha, mano. Tá de boa, né? Nós desbroqueia, mano, ó. Ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Mano, aqui a gente não tem medo do perigo não, tá ligado? Aqui a gente sorri na cara do perigo, mano. Vamos pegar lá no fundo, no, em cima ali agora, ó. Pra aqui, em dois de força, ó. Um pouco mais em cima. Mec, nada mudou, galera, ó. É isso, galera. Deixa o like, beleza. Se inscreve no canal aí, que eu tô bravo já, mano. Nossa, galera. Eu corri e veio aqui. Tive que pausar a gravação. Fui lá atender o desgramado. O desgramado tava na esquina indo embora já, galera. É isso. Mas tamo junto, galera. Falou, se inscreve no canal e tamo junto.